Ah, é verdade, a gente tem que comemorar tantos bebês que, olha, muito legal, porque aqui na nossa RedeTV tá em festa, porque nasceu a Camille, a filhinha da nossa apresentadora, a Júlia Pereira, o superintendente comercial da nossa emissora, o Amilcar Idalevo Neto, nosso querido neto, então, olha só, né, Famorena festejando, o Amilcar também nosso presidente, então, muito legal, chegou, lindinha, irmãzinha da Suzane, e a família tá em festa, realmente, parabéns pra vocês, não é? Ela veio ao mundo, graças a Deus, com muita saúde, vai dar muita alegria pra todos que a amam tanto, isso, a gente começa a amar desde a barriga mesmo, desde a notícia, que tem um ser humaninho lá dentro, aí já começa a amar.